Olá meus amores, vídeo de hoje vamos começar a saga de roupas para o ano novo que vocês me pedem muito e eu tenho mostrado os vestidos da Hot Vanilla e vocês estão enlouquecidas mas tem outros vestidos tão lindos quanto o da Hot Vanilla então eu decidi pegar alguns looks e mostrar pra vocês vestidos, roupas para passar o ano novo, o Réveillon então se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações já deixa aquele super like, convida todo mundo para se inscrever no nosso canal porque juntos nós somos capazes de atingir o nosso tão sonhado 100 mil inscritos e me segue lá no Instagram, gente, que eu posto muitas novidades, tendências, videozinhos tudo mais eu posto para vocês por lá então se você não me segue, você está perdendo e bora para o vídeo gente, olhem esse macaquinho, que coisa mais linda R$60,00, PMG vou mostrar de perto para vocês, olhem isso olhem os detalhes, que coisa mais linda PMG, gente esse aqui também está R$60,00 o vestidinho olhem no meio, que fofura a coisa mais linda é um vestidinho, não é cropped de saia, viu e esse daqui está R$65,00, vocês estão me pedindo muitas roupas brancas para mostrar então é da mesma loja que eu mostrei esse macaquinho para vocês PMG, esse daqui também é do box R$196,00, eu vou ver se tem cartãozinho, se tiver eu mostro para vocês mas está muito fofa, olhem, eles trocaram porque eu vim aqui faz dois dias e não estava essa vitrine muito fofa, olhem isso olhem gente, acabei de pegar o cartãozinho da loja que eu mostrei para vocês os looks que estão à fofura, inclusive mostrei em alguns vídeos atrás para vocês os macacões que tinham aqui, um mais lindo que o outro estava esse verde aqui, na boneca, eles trocaram pelo laranja olhem que bonito como eu disse para vocês você pode abrir só até esse daqui, tá porque os de cima eles são enfeites mas a vitrine ali está uma fofura na verdade essa loja é uma fofura olhem tem uma arara só de coisas novas de promoção os manequins também estão bem bonitos mas essa faixa de preço de R$50,00, R$60,00, R$65,00 muito bonito, viu a loja se chama Sofia box R$196,00 e R$217,00 aqui no Shopping Loubras gente, olhem, vou mostrar essa loja para vocês mostrar uma cartão que está a coisa mais linda saindo R$70,00 no varejo PMG dessa loja aqui, então pausem o vídeo e entrem em contato olhem os detalhes dele que lindo cara, olhem que bonito esse vestido, esse macacão gente do céu eu adorei ele tem essa segunda pele que é um shortinho que vem até aqui as costas dele olha, cruzada nossa gente, muito bonito sério, para ano novo quem gosta de usar branco no ano novo vai arrasar gente, encontrei essa loja aqui eu vou mostrar para vocês o macacão branco a coisa mais linda top, top, top sério, vocês vão ficar enlouquecidos porque o macacão está muito bonito ele é R$70,00, tem tamanho PMG para usar no ano novo ele está muito top olhem esse macacão, que lindo gente, fala sério hoje eu estou tendo que gritar porque o som aqui do Voucher Premium está muito, muito alto ele é flair e ele tem essa segunda pele então ele é bem curtinho um shortinho de baixo e olhem as costas dele que fofura trançada olhem as costas aqui é nua gente, eu achei muito bonito e você consegue usar ele depois também, né não só no ano novo então dá para arrasar com esse look, viu aqui dessa loja, ó Trevo Dengue no Voucher Premium, box R$186,00 então corre para cá, gente porque ele é muito bonito pessoalmente, viu olhem esse vestidinho de renda, gente infelizmente não vou poder falar a loja porque ele não quis me dar um cartão da loja mas é na frente da Trevo Dengue que eu acabei de mostrar para vocês esse macacão, ó então é na frente dessa loja você vira para cá de frente com a Hot Vanilla também olhem que lindo, gente R$55,00 só que agora ele só tem o tamanho P mas ele é muito bonito olha, aqui assim, ó ele vai ficar embaixo do busto transparente e ele tem uma... um forro gente, muito bonito sério, a renda também é uma renda... eu não sei o nome dessa renda mas é uma renda muito bonita muito delicada R$55,00 e ele é... ai, eu esqueci o nome desse modelo, gente deixa eu tentar mostrar atrás para vocês olhem que lindo que ele é nossa, eu fiquei apaixonada sério a renda dele vale super a pena e eu achei o preço dele muito baratinho então só tem agora tamanho P dá para correr para cá e comprar, viu, gente na frente da Trevo Dengue e da nossa queridinha Hot Vanilla, tá? gente, olhem esse box eu vou mostrar para vocês o macaquinho hoje eu estou focando em roupas para o ano novo que vocês me pediram muito então vai ter o vídeo só de roupas para Natal com certeza já saiu no canal e esse vem depois que são roupas só de ano novo encontrei esse box com o macaquinho, gente muito baratinho muito bonito e ele é PMG, tá? dessa loja aqui olhem que fofura não, fala sério isso não é a coisa mais linda olhem e você consegue usar depois tranquilamente, gente saindo R$45 fala sério isso não é a coisa mais linda olhem hoje eu não vou focar em tecidos vou focar mais em modelo que é o que vocês me pediram atrás ele é listradinho ele tem esse detalhe branco na frente que eu achei muito fofo muito delicado, gente sério desse box aqui, ó é um box tem bastante peças plus size mas nosso foco hoje é roupas de ano novo se vocês quiserem eu volto aqui e gravo só as peças plus size que tem, ó dando um tourzinho pra mostrar pra vocês tem bastante coisa plus size, ó 222 e 23 então se vocês quiserem comentem aqui embaixo que eu volto e gravo só plus size pra vocês viu gente olhem esse vestido menina babada confusão e gritaria da loja 155 aqui no Shopping Voucher Premium é de frente com o kioque do McDonald's de sorvete aqui no Terrio ele tá saindo 70 reais, tamanho PMG, mas olhem que fofura, olhem a renda atrás dele é normal mas eu achei esse estilo sereia dele gente, muito bonito e ele é midi, ele não vai não é long, ele é midi, então assim, pro ano novo, nossa, dá um toque bem delicado, fica bem bonito e ele tem bojo também então é bem estruturadinho e no corpo ele deve ficar bem acenturado como vocês estão vendo na manequim nossa gente, a coisa mais linda loja 155 de frente com o kiosque de sorvete aqui do Shopping Voucher Premium olhem que lindo gente, vou mostrar um conjunto dessa loja aqui é o primeiro andar do Shopping Voucher Premium sério, é agora menina, é agora que você vai gritar porque o conjunto é a coisa mais linda gente, sério eu tô apaixonada olhem isso 89,90 PMG e detalhe tem o vermelho dele também então assim ai Gi, eu quero passar ano novo de vermelho você pode vir buscar aqui ou Gi, quero usar no Natal vermelho pode vir buscar aqui porque, olhem que lindo gente gente, 89,90 coisa mais linda nossa, top olhem, dessa loja aqui e eu vou mostrar outro conjunto pra vocês que também tô 89,90 off-white mas é lindo lindo, 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 lindo ó, eu vou mostrar pra vocês amores, olhem esse daqui nossa, off-white cara, lindo 89,90 também sério se você não quiser usar aquele de 89,90 você pode usar esse nossa, lindo esse aqui só tem no off? só off só off, gente a cor dele, tá mas, cara lindo tanto quanto aquele branco esse branco aqui, ó mas eu tô apaixonada eu juro se eu tivesse que escolher eu escolheria esse porque eu acho muito mais minha cara mas tem dois modelinhos que vocês podem ficar enlouquecidas e correr pra cá pra comprar, viu porque é a coisa mais linda esse daqui vem com o shortinho embaixo aquele dali já é saia mas olhem que lindo, gente fala sério, gente ai apaixonada estou, olhem os detalhes que lindo nossa, menina não tem como não enlouquecer dessa loja aqui, ó no primeiro andar no shopping Voucher Premium então é assim corre pra cá porque se você demorar não vai ter mais tamanho PMG também, tá? olhem, gente tô no segundo andar do Voucher Premium vou mostrar um vestido pra vocês top qualidade top, top, top conversei aqui com a vendedora é R$159,90 no atacado mas pagando no dinheiro ela faz o valor do atacado, tá? mas olhem que lindo, gente PMG, viu olhem fala sério fala sério isso daqui não tá a coisa mais linda gente vocês não tem ideia não tem noção olhem nossa, muito bonito eu adorei esse detalhe aqui essa amarração eu achei ele muito lindo foi o que mais me chamou atenção tem esse daqui também mas eu já vi outros anos com vestidos assim mas esse daqui eu achei novidade, gente olhem que lindo deixa eu mostrar as costas dele pra vocês olhem aqui, ó nas costas fica transparente olhem o tecido pra vocês entenderem nossa, eu achei ele muito, muito, muito lindo não tem como não ficar enlouquecida dessa loja aqui, ó ele é no segundo andar do Valtier Premium, tá? então corre pra cá R$159,90 PMG então, meus amores esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de clicar no gostei se ainda não for inscrito no canal aproveita e se inscreve aqui embaixo ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações já deixa aquele super like convida todo mundo para nós chegarmos nós tão sonhados 100 mil inscritos que juntos nós somos capazes de atingir o nós tão sonhados 100 mil se inscrevam no canal da Azul, gente que lá ela mostra todo o nosso dia a dia vai postar por trás as câmeras então se inscreve no canal dela pra você não perder e lembrando a vocês que eu e a Azul nós fazemos a assessoria de compras pra você, lojista e sacoleira que deseja comprar mais de 3 peças por loja entre em contato com esse e-mail que eu vou deixar aqui na tela que lá nós damos todas as informações pra vocês sobre peso quantidade valor tudo certinho como funciona tiramos todas as dúvidas de vocês então se você tiver interesse entre em contato nesse e-mail aqui e até os próximos vídeos tchau